Oi gente, cheguei aqui no sítio de uma conhecida e vou tirar uns cajuzinhos Aqui tem bastante caju Vou filmar aqui e mostrar um pouco Aí gente, olha Esse caju lindo Vou passar por um pé aqui, tem outro maior ainda Bastante caju aqui no chão Olha cada caju lindo Olha Mostra pra ninguém Faz belezura Bastante caju Muito legal aqui no sítio Pé de pinha Ok I can't see Shoot ball, valeu